Na cidade de Caxias também, a noite de domingo terminou com um assassinato. Eu tenho informações de que um jovem de 24 anos, esse que tá na tela, um rapaz até bonito, o Iago Almeida Azevedo. O Iago estava num bar, lá no bairro Tamarineiro, lá em Caxias, e segundo informações, um desafeto, um dia antes, no sábado, ele discutiu com um homem ainda não, com identidade não divulgada. A polícia não divulgou a identidade do assassino pra não atrapalhar as investigações. Mas já sabe quem é, todos lá sabem quem é, só a imprensa que não pode divulgar o nome do cara. O Iago estava nesse bar, o cara chegou, não contou a história não, partiu pra cima dele com a faca, deu vários golpes no rapaz, ele ainda chegou a ser socorrido por populares, levado ao hospital, gentil filho, mas não resistiu e morreu. O suspeito capou o gato, ou seja, fugiu. O corpo de Iago Almeida foi removido até o Instituto Médico Legal e em seguida foi liberado aos familiares para o sepultamento. Que tristeza, né rapaz? O cara 24 anos, volta pra cá, tava num bar, tomando umas e outras, dias antes ele tinha enchido o cara de bolacha, o cara pra se vingar, voltou, encontrou ele lá e a faca comeu, acabou morrendo. Isso lá em Caxias, no bairro Itamarineiro, esse crime aconteceu ontem à noite e há destaque em todo o Maranhão.